Um projeto de lei que prevê a equiparação das más formações congênitas de fissura lábio-palatina ou anomalia crânio-facial às deficiências físicas para efeitos jurídicos em Santa Catarina foi aprovado por unanimidade na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência nesta terça-feira. Conforme o texto da matéria, a proposta pretende assegurar os mesmos direitos e garantias aos benefícios sociais das pessoas com deficiência física, mental e sensorial. O projeto agora segue para votação em plenário. Três requerimentos também foram aprovados na reunião. Um seminário temático sobre a educação inclusiva que será realizado na cidade de São Bento do Sul. O primeiro encontro sul-brasileiro de doenças raras que está previsto para acontecer em Florianópolis e uma reunião técnica junto à FECAM com o tema BPC e auxílio-inclusão. que...